E aí galera, beleza? Nessa vez eu quero mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer um campo de visão dos nossos inimigos, tá? Onde quando o jogador entra nesse campo de visão, o inimigo percebe a distância dele e começa a seguir, tá? E quando ele sai do campo de visão, ele não consegue mais ser acompanhado. A gente consegue ver aqui do nosso lado esquerdo, que cada um dos inimigos tem essa área ao redor dele, tá? E quando o jogador entra nessa área, o inimigo percebe a presença do jogador e começa a acompanhar. Então quando o jogador entra na área de visão do inimigo, o inimigo acompanha, quando ele sai, ele para de acompanhar. A mesma coisa pros outros dois inimigos, tá? Então se ele entrar nessa área de visão aqui, eles começam a acompanhar o jogador até que ele se afaste, beleza? Além disso, a gente vai fazer também uma mecânica bem legal, que é pra o inimigo só conseguir ver o jogador diretamente. Então caso exista algum objeto entre o inimigo e o jogador, o inimigo acaba não vendo esse jogador, tá? Então por exemplo, se o jogador passar pela caixa, tá? O inimigo acaba não vendo esse jogador, beleza? Como ele está se escondido atrás de um objeto, ele precisa enxergar o jogador diretamente pra poder seguir, beleza? Bora lá? Esse exemplo assim é desenvolvido com base num projeto anterior nosso, onde a gente fez cada um dos inimigos conseguirem se movimentar em direção ao jogador, tá? Então esses inimigos que já possuem um script inimigo, tem toda essa lógica de se mover em direção ao jogador. Eles sabiam qual objeto eles deveriam seguir, nesse caso um jogador, a partir dessa variável alvo aqui, tá? Então a gente vai usar apenas essa variável aqui do que foi construído anteriormente, pra mudar um pouco a lógica, fazer ele descobrir primeiro se o jogador tá ou não na área de visão dele, antes de começar a seguir o jogador, beleza? Se você tiver curiosidade de saber como essa lógica foi feita no vídeo anterior, fazendo com que o inimigo consiga seguir na direção do jogador, vou deixar o card aqui em cima só dar uma olhadinha, beleza? Esse aqui é o script do inimigo que eu comentei, pode parecer que tem muita coisa, mas a gente não vai precisar mexer com essa lógica que já existia, tá? Como eu falei, o card tá em cima e, só pra deixar claro, temos aqui algumas variáveis relacionadas à movimentação do jogador, não vamos usar essas variáveis, então tá aqui fechadinho, tá? Na região específica pra ela, aquela nossa variável alvo, tá? Que era associada na Unity, então ele tem o serialize field porque a gente arrastava essa configuração na Unity, a gente vinha aqui e associava o jogador nessa variável, beleza? A gente não vai seguir esse processo aqui, por isso, aqui no nosso script, a gente vai criar esse serialize field e deixar apenas uma variável privada do tipo transforme chamada de alvo, esse daqui é o objeto alvo, é quem o inimigo vai seguir, então o inimigo vai procurar o jogador na região, na área de visão dele, caso encontre, a gente altera o valor dessa variável pra ser o jogador, se não encontrar, a gente reseta o valor dessa variável pra ficar nulo, tá? Essa vai ser a nossa lógica. No update, a gente tem apenas um método mover que executa a lógica de movimentação do nosso inimigo, não precisa se preocupar com essa lógica também, já tá construída como eu falei no vídeo anterior, tá? Só dá uma olhadinha lá. A única diferença em relação ao vídeo anterior é que a parte de fazer o jogador parar de se mover foi dividido em outro método, então essa lógica que anteriormente estava aqui dentro foi separada em um método, mas também a gente não precisa se preocupar com como isso funciona. O importante é saber que a gente pode mover o jogador ou parar a movimentação dele, tá? Já que esse parar a movimentação vai ser útil pra gente também aqui, beleza? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é saber se o jogador tá ou não na área de visão do inimigo. Mas pra saber se ele tá na área de visão do inimigo, a gente precisa primeiro definir o que é essa área de visão. O que a gente vai fazer é criar um círculo imaginário ao redor do nosso inimigo pra definir essa área. Então, cada jogador esteja dentro desse círculo, ele tá dentro da área de visão do jogador, beleza? Esse vai ser o princípio da nossa lógica. Pra criar esse círculo ao redor do inimigo, tá? Essa área de visão, a gente tem que começar criando a variável pra definir o tamanho dessa área, tá? Por ser um círculo, a gente vai definir só o raio dessa área, desse círculo. Então, eu vou criar uma variável privada do tipo floating, chamada raio-visão. E como eu quero alterar o valor desse raio de visão lá na Unity, eu vou botar um serialize field aqui em cima dele. Beleza? Então, esse é o raio de visão do meu jogador. Pra ficar mais fácil de visualizar esse raio de visão, o que a gente vai fazer é desenhar essa área, tá? Pra que a gente consiga acompanhar o funcionamento dela. Pra nossa sorte, a Unity possui um método específico, tá? Pra ajudar a gente a desenhar esse tipo de forma, que nos ajude a entender o funcionamento de algumas lógicas do nosso jogo. Nesse caso, o método se chama OnDrawGismus, tá? O DrawGismus serve pra desenhar um gizmus, que é essa representação que a gente vai usar aqui, no nosso caso, um círculo. Pra desenhar um círculo, a gente usa o gizmus.drawWireSphere, tá? Na verdade, até pelo nome do método, a gente também tá desenhando uma esfera, tá? Pra gente servir também. A Unity não possui um método pra desenhar um círculo, mas a esfera atende ao que a gente precisa. Pra desenhar essa esfera, a gente precisa de dois parâmetros. A posição central da esfera e o raio. O raio a gente já tem, que foi a variável que a gente acabou de criar aqui em cima, tá? A gente vai definir o valor lá na Unity. E o ponto central dessa esfera, eu vou colocar na posição central do nosso inimigo. Como nós estamos no escrito do inimigo, basta usar this.transform.position. Essa é a posição atual do inimigo. Vírgula, o segundo parâmetro é o raio, como eu já falei, é o raio visão que a gente criou anteriormente, tá? Só com esse código aqui a gente vai começar a ver uma área ao redor do nosso inimigo. Aqui na Unity, no jogo, esses gizmos não aparecem, tá? Então, mesmo que a gente faça qualquer alteração aqui nos gizmos, eles não vão aparecer na aba game. A gente precisa vir pra aba cena pra trabalhar com esses gizmos, tá? Eles ainda não estão aparecendo. Por quê? Simplesmente porque o nosso raio de visão tá com valor zero. Se a gente começar a aumentar esse valor, esse círculo já começa a aparecer, tá? Então, esse círculo aqui representa a área de visão, tá? O raio de visão do nosso inimigo. Se o jogador entrar nessa área daqui, nesse círculo, nosso inimigo já vai estar avistando ele, beleza? Nós temos três inimigos aqui na cena, eu configurei apenas um, vou desativar os outros dois pra gente trabalhar com um primeiro. Quando tudo estiver funcionando, a gente configura os outros dois, certo? Então, nesse caso, botar aqui, tá 4.98, deixar como 5, nosso raio de visão, beleza? O que a gente precisa fazer agora é, quando o jogador entrar nessa área, a gente precisa dizer que o inimigo está visualizando o jogador. Quando o jogador sair dessa área, o inimigo deixa de visualizar o jogador, beleza? Agora que a gente já consegue ter uma representação visual do nosso raio de visão do jogador, a gente precisa criar a lógica pra identificar se o jogador entrou ou não nessa área. Pra isso, a gente vai criar mais um método, ele também vai ser privado, tipo void, e a gente vai chamar de procurar jogador. Esse método vai ficar procurando jogador pra ver se ele entrou ou não na nossa área, tá? Pra detectar se o jogador tá dentro dessa área, a gente pode usar um método da física, tá? Física de 2D, já que o nosso jogador é 2D, ponto, overlap circle, tá? Já que a nossa área é circular, a gente vai fazer o que a gente vai usar esse método overlap circle, que basicamente cria uma área imaginária circular e identifica se existe um colisor ou não dentro dessa área, tá? Pra criar essa área circular imaginária, a gente precisa passar dois parâmetros, um ponto central desse círculo e o raio, exatamente igual que a gente fez aqui com o draw wire sphere. Nesse caso, o draw wire sphere, ele simplesmente desenha, tá? Pra gente ter essa visualização, então representação visual dessa área e o overlap circle, de fato, é o funcionamento dessa lógica de identificar se tem algo dentro dessa área ou não, tá? Esse overlap circle vai ser dois parâmetros, como eu já falei, o ponto central, a gente vai usar a mesma informação daqui de cima, que é a posição central do nosso inimigo, this.transform.position, e o raio desse círculo, que vai ser também igual anteriormente, this.raio.visão, tá? Esse overlap circle retorna pra gente um colisor, que é o objeto que ele encontrou dentro desse círculo, tá? Então a gente precisa criar aqui uma variável, no começo, do tipo collider2D, que eu vou chamar de colisor, que é o colisor que foi encontrado dentro desse círculo que a gente definiu. Com esse método overlap circle, o que vai acontecer é que, caso o jogador entre nessa área, aquela variável collider vai receber o colisor do jogador. Por isso que é importante que o jogador tenha um collider associado a ele. Nesse caso, o nosso jogador tem um collider 2D, não, um círculo collider 2D, esse colisor circular aqui, tá? Poderia ser qualquer colisor 2D, tá? Então, box collider, circle collider, polygon, qualquer um seja 2D, já que é o tipo de física que a gente tá trabalhando. Beleza? É importantíssimo que ele tenha esse colisor, senão ele não vai conseguir identificar se o objeto entrou ou não, já que aquele método overlap circle depende de um colisor no objeto que ele quer identificar. Então, sempre que o jogador entrar, o colisor do jogador vai ser retornado pra gente, a gente vai associar a nossa variável colisor que a gente acabou de criar. Se o jogador sair, ele para de ser identificado e a gente não vai ter o colisor do jogador associado nessa variável. Por isso é importante saber se o colisor do jogador foi encontrado ou não, tá? A gente precisa botar if colisor diferente de null, ou seja, ele encontrou um colisor. Se ele encontrou esse colisor, a gente precisa fazer com que esse colisor, tá? Esse objeto que ele encontrou seja o alvo do nosso inimigo. Como eu já falei anteriormente, a gente já tem a lógica de seguir esse alvo, tá? Pra seguir esse alvo, a gente só precisa definir o valor dessa variável com o objeto que a gente quer que seja seguido. Ou seja, basta colocar aqui, dis.alvo igual e o transform que a gente quer seguir. Por quê? Porque essa variável do tipo transform. Aqui a gente tem o collider que a gente identificou, que é o nosso colisor. Esse colisor.transform. Então, é o transform do objeto que a gente identificou dentro da nossa área. Beleza? Vamos pegar esse método de procurar jogador e colocar aqui no update também, pra que seja feito a cada frame. Então, ele vai procurar o jogador e em seguida mover. Beleza? Um detalhe importante aqui é o seguinte. A gente só pode mover se a gente, de fato, encontrar alguma coisa. Se a gente não encontrar, a gente não pode mover. Então, pra evitar erro no nosso código, a gente vai dizer que se dis.alvo diferente de nulo, ou seja, se ele tem um alvo, ele vai mover, tá? Então, eu vou pegar essa parte do mover e colocar aqui no if. Se ele não tem um alvo, o que a gente vai fazer é parar a movimentação. Por isso que eu disse que aquele método de parar a movimentação seria útil pra gente, tá? Então, independente de como você faz a sua lógica de movimentação, o importante é que se você tem um alvo, você tem que mover. Se você não tem esse alvo, tá? A gente não vai mover. Já que a gente só quer que siga o jogador se ele estiver dentro daquela área, certo? Então, beleza. Esse é o único momento em que a gente vai usar os códigos anteriores. Por isso que pode ser legal dar uma olhada no vídeo, caso você não tenha visto ainda como foi feita essa parte da movimentação do inimigo seguindo o jogador. Então, beleza. A nossa lógica é, a cada frame, procurar o jogador. Se encontrar esse jogador, move em direção a ele. Se não encontrar, a gente para a movimentação. Lembrando que se não encontrar o jogador, pode ser que o jogador já tenha entrado na área, estava sendo seguido pelo inimigo, mas ele se afastou demais. Então, ele deixou de seguir. A gente deixa de ter esse alvo e para a movimentação, tá? A gente precisa fazer essa lógica também, beleza? Então, já que a gente tem que ter essa lógica do jogador estar perto e ser seguido e quando se afastar, deixar de ser seguido, a gente precisa identificar aqui no nosso método o seguinte. Se a gente encontrar o colisor, a gente define esse alvo. Se a gente não encontrar, a gente precisa definir esse alvo como nulo. Então, nesse caso, diz ponto alvo igual a nulo. Se eu achar o colisor do jogador, eu defino ele como alvo. Se eu não achar, eu volto o meu alvo para nulo, já que eu estou vendo a cada frame para confirmar se o jogador ainda está dentro da minha área de visão, tá? Então, vamos testar para ver como é que está ficando. A gente tem o jogador se movendo próximo à área de visão do inimigo. Quando ele entra nessa área de visão, ele passa a ser perseguido. A gente setou aquele alvo como sendo o transformador do nosso jogador. Quando ele sai dessa área de visão, o alvo volta a ser nulo. Então, a gente consegue ver que o inimigo está seguindo o jogador enquanto ele está dentro dessa área e quando ele sai dessa área de visão, ele deixa de ser seguido. Beleza? Bem simples e está funcionando. Perceba que o inimigo, conforme o jogador entra na área dele, o inimigo volta a seguir ele. E conforme o jogador se afasta, o inimigo volta para os barris, tá? Está tendo um comportamento meio que inesperado, né? O inimigo está, de certa forma, seguindo o barril. Por que está acontecendo? Porque conforme o jogador entra na área de visão do inimigo, o inimigo começa a seguir o jogador. Então, é até o jogador que ele vai. Conforme o jogador sai da área de visão do inimigo, o que acontece? Ele identifica que existe algum outro colisor dentro dessa área de visão dele e persegue esse objeto, tá? Por quê? Porque quando a gente está verificando se tem algo dentro dessa área, a gente não filtrou para identificar apenas o jogador. Ele vai identificar qualquer colisor, tá? O mesmo vai acontecer, por exemplo, com a caixa, que ele vai seguir essa caixa ou com qualquer um desses outros objetos do cenário, tá? Se ele identificar algum colisor perto dele, ele vai acabar seguindo. Ele simplesmente segue o colisor que ele encontrar. Se a gente mover ele para o próximo jogador, ele vai seguir o jogador. A gente precisa ajustar isso para seguir somente o jogador. Beleza? Então, vamos ver para que a gente pode fazer isso. Essa alteração também é bem simples, tá? O nosso método OverlapCircle, nós usamos dois parâmetros, que é o ponto central do círculo, da nossa área de visão, e o raio, né? Para dar o tamanho dessa área de visão. Mas existe um terceiro parâmetro, que é do tipo Layer Mask. Esse Layer Mask serve para filtrar quais layers podem ser encontrados pelo nosso OverlapCircle. Então, a gente tem como definir na Unity um layer para cada objeto e dizer qual layer a gente quer encontrar. Nesse caso, a gente precisa criar aqui mais uma variável, também SerializeField, privada, do tipo Layer Mask, tá? E eu vou chamar aqui de Layer Área Visão, certo? E esse Layer Área Visão é o que a gente vai usar aqui como terceiro parâmetro. Des.Layer Área Visão. O que a gente precisa fazer agora é ir na Unity, no nosso inimigo, e configurar essa variável. Aqui no nosso inimigo, a gente viu que surgiu uma nova variável, Layer Área Visão, que a gente acabou de criar, com valor de nenhum, tá? Tem nota aqui em nada selecionado. O que a gente pode fazer é selecionar qualquer um desses layers, tá? Nesse caso, a gente precisa primeiro definir um layer para o nosso jogador, que é o cara que a gente quer identificar. Se a gente for olhar o nosso jogador, ele tem uma tag player que a gente não vai usar por enquanto, e ele tem aqui um layer que tá com um layer padrão, default, tá? O que a gente precisa aqui é criar um novo layer, então eu vim em adicionar layer, e criar um layer específico para o nosso jogador. Vou botar aqui jogador. Volto no jogador, seleciono esse layer, pronto. Aplicar para todos os objetos, porque ele tem objetos filhos dentro dele. Então tá aqui jogador com layer associado. Beleza. Depois de definir esse layer e associado ao jogador, eu volto no nosso inimigo, e aqui eu defino qual layer eu quero encontrar. Apenas o layer do jogador. Sendo assim, apenas objetos do nosso jogo que estão no layer jogador vão ser identificados pelo nosso overlap circle. Com essa alteração, a gente consegue ver se a gente arrastar nosso inimigo para perto dos outros objetos de cenário, ele acaba não seguindo nada, tá? Então, ele pode estar perto de qualquer objeto de cenário, qualquer coisa dentro da área dele, ele acaba não seguindo. Mas se a gente aproximar ele do jogador, ele acaba seguindo o jogador, tá? Porque o jogador é o único objeto que está nesse layer jogador que a gente está aceitando para identificar dentro da nossa área de visão. Beleza? Então, que a gente consegue filtrar quais objetos o inimigo pode seguir. Nossa mecânica de fazer o inimigo seguir o jogador apenas se ele estiver dentro do raio de visão, está funcionando. Um incremento bem legal para essa mecânica é conseguir identificar quando, de fato, o inimigo está visando o jogador. Ou seja, garantir que não tem nenhum objeto entre esses dois caras no cenário, tá? Então, por exemplo, por mais que o jogador esteja dentro do raio de visão, caso exista algum objeto entre eles, o inimigo não iria conseguir visualizar o jogador, por exemplo, tá? Isso é possível de fazer também. Do jeito que a gente tem hoje no nosso jogo, o inimigo iria simplesmente seguir o jogador independente de ter um objeto entre eles, tá? Então, não está funcionando assim ainda. O que a gente precisa fazer aqui é caso exista um objeto entre os dois, o inimigo não vai conseguir visualizar o jogador. E como é que a gente faz isso, tá? É bem simples. O que a gente precisa fazer aqui é a gente precisa criar uma linha imaginária entre eles, partindo do inimigo em direção ao jogador e ver se essa linha toca em alguma coisa antes de chegar no jogador. Se essa linha encostar em alguma coisa, né, antes de chegar no jogador, é porque tem alguma coisa entre os dois objetos. Beleza? Então, a gente vai usar a posição do nosso inimigo como potencial para essa linha e vai criar uma linha em direção ao jogador para ver se existe algo no meio. Como é que a gente faz essa linha imaginária na unit também? De volta aqui no nosso método procurar jogador, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A partir do momento que a gente sabe que o jogador está dentro da área de visão, ou seja, para a gente só faz sentido verificar essa linha imaginária se o jogador já está dentro dessa área, tá? Se ele estiver fora, não faz sentido. O inimigo nunca veria ele, tá? Porque ele já está fora desse raio de visão. Mas se ele entrar nesse raio de visão, a gente precisa saber se tem alguma coisa ou não entre eles, tá? Ou seja, se, por exemplo, essa caixa estivesse entre eles, por mais que ele entrasse no raio de visão, ele não seria visto pelo inimigo. Então, apenas ele está dentro do raio de visão. Nesse caso, a gente sabe que ele está dentro do raio de visão quando esse colisor é encontrado. Se esse colisor for de frente nulo, aqui, né, o jogador está dentro da área de visão do nosso círculo. Agora que a gente já sabe que o inimigo está dentro dessa nossa área de visão, está dentro desse círculo, o que a gente precisa fazer é desenhar essa linha imaginária. Para desenhar essa linha imaginária, a gente pode usar mais um método da física, nesse caso, física de 2D também, e é o raycast. O raycast cria essa linha imaginária a partir de um ponto de origem em uma direção específica. Esse ponto de origem, a gente vai usar a posição atual do nosso inimigo. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma variável antes, do tipo vector2, chamada de posição atual, para ser a posição atual do nosso inimigo. E vai ser this.transform.position. Essa é a posição atual do nosso inimigo. A gente precisa saber também qual é a direção em que a gente tem que criar essa linha imaginária. Então, em qual direção vai ser criada essa linha para saber se existe algo entre a posição inicial e naquela direção que não seja o jogador, tá? Como é que a gente calcula a direção entre o nosso inimigo e o nosso jogador para a gente saber em que direção a gente vai criar essa linha? É bem simples também. Para calcular a direção entre o inimigo e o jogador, a gente precisa da posição do inimigo, que a gente já tem aqui, nossa posição atual, e precisa também da posição do nosso jogador, que nesse caso, nossa posição alvo, tá? Então, eu vou criar aqui mais uma variável vector2, chamada de posição alvo, e essa aqui vai ser o colisor.transform.position. Por que o colisor? Porque o colisor, a gente sabe que é o objeto que está dentro daquele nosso círculo imaginário, que está no layer jogador. Se é um objeto dentro desse círculo que tem um colisor e tem um layer jogador, com certeza é um jogador, já que ele é o único objeto nesse layer. Então, esse colisor que ele encontrou é o colisor do jogador. Colisor.transform. É o transforme do nosso jogador. Colisor.transform.position. é a posição do nosso jogador, tá? Então, essa é a nossa posição alvo. É onde o inimigo está e onde o nosso alvo está, nesse caso, o nosso jogador. Com essas duas informações, a gente consegue facilmente calcular a direção entre eles, tá? Para essa direção, também um vector2, chamar aqui de direção. E para calcular a direção entre essas duas posições, basta fazer a posição alvo menos a posição original, tá? Nesse caso, a nossa posição atual. Ou seja, a posição onde eu quero chegar menos a posição onde eu estou. Esse é o cálculo da direção, beleza? Um detalhe importante é que o resultado dessa operação aqui da posição alvo menos a posição atual pode acabar variando muito de acordo com a distância entre esses dois objetos, tá? Um detalhe importante aqui é que o cálculo de direção do jeito que está aqui, tá? Ele não está exatamente da forma que a gente precisa. Por quê? Esse resultado aqui pode ser afetado pela distância entre a posição do jogador e a posição do inimigo, tá? Então, eu vou adicionar aqui um debug.log para a gente ver essa direção atual e entender o que está acontecendo. Vou só comentar esse detalhe aqui embaixo, tá? Para ele não ficar dando erro no nosso jogo. Então, eu vou pegar a posição atual do inimigo, pego a posição alvo, calculo essa direção e vou só mostrar essa direção aqui, tá? Ele vai continuar seguindo o jogador, mas eu só quero ver o valor dessa direção para a gente entender o que está acontecendo. Com o nosso jogo em execução, a gente consegue perceber que conforme eu vou movendo aqui o jogador, tá? O valor dessa direção vai alterando. Veja que nesse último momento que ele pegou, estava no eixo x 5.6, no eixo y menos 1, tá? Para a gente, esses valores não são tão úteis, tá? Porque a gente precisa que essa direção seja representada em uma escala de menos 1 a 1, tá? Como é um vector 2, a gente precisa que, se o jogador estiver na esquerda do inimigo, o eixo x seja menos 1, tá? Seja um valor negativo, menor do que zero, que pode chegar até menos 1. Se ele estiver na direita, a gente precisa que esse valor seja positivo, maior do que zero, que pode ir até 1. Então, o valor mínimo é menos 1 na esquerda, 1 e o máximo é 1 na direita. Mesma coisa no eixo y. Se ele estiver embaixo, esse valor pode ir até menos 1, e se ele estiver em cima, ele pode ir até 1, tá? Do jeito que está aqui, esses valores estão passando esses limites de menos 1 em 1. Beleza? Como a gente consegue ver aqui no log do console. Para manter esses valores entre menos 1 e 1, a gente precisa normalizar o resultado desse cálculo da direção. Para fazer essa normalização de valores, é muito simples também. É só fazer nossa variável direção, receber o valor da direção, ponto, normalized. Normalized já é um método do próprio vector2 que normaliza esses valores para a gente. Então, não precisa se preocupar em como fazer esse cálculo. Basta usar esse método aqui no normalizer e salvar o resultado dessa normalização de volta na nossa variável. A gente calcula a direção, normaliza o valor e salva por cima do que a gente tinha calculado antes, ficando só com o valor já normalizado. Beleza? E aqui embaixo, no nosso console, vai aparecer agora o valor já normalizado também. Então, a gente já consegue ver que conforme o jogador se movimenta aqui pela área de visão do nosso inimigo, os valores da direção normalizada ficam sempre entre menos 1 e 1, tanto no eixo x quanto no eixo y, tá? Independente da distância que ele fique, os valores nunca são menores do que menos 1 nem maiores do que 1. Beleza? E é isso que a gente precisa, dessa representação da direção nessa escala de menos 1 a 1. Beleza? Então, falta agora só terminar o nosso request para saber se existe um objeto ou não entre o inimigo e o jogador. Agora que a gente já tem essa direção calculada, eu vou apagar esse debug aqui, ok? Para continuar o nosso request. Nesse caso aqui, o nosso request precisa de dois parâmetros, como a gente já tinha visto anteriormente. O primeiro parâmetro é a posição de origem. Eu vou usar a nossa variável posição atual, certo? Que é this.transform.position. É a mesma coisa. E, como segundo parâmetro, eu vou usar a direção que a gente acabou de calcular. Com isso, esse request vai retornar para a gente um RaycastRate 2D, que tem informação do que ele encontrou pelo caminho. Por isso, eu vou criar uma variável aqui no começo, do tipo RaycastRate 2D, chamar de heat, para guardar essa informação. Cada esse método encontra algum objeto. Quando ele cria essa linha da posição inicial na direção que ele definiu, as informações desse objeto, que ele encontrou, vão ser retornadas para mim junto desse heat. Ok? Então, para saber se ele encontrou alguma coisa ou não, a gente faz um heat.transform, que é o transform que ele encontrou pelo caminho, diferente de nulo. para saber se ele encontrou alguma coisa ou não, tá? Então, se ele encontrou alguma coisa, ele se transforma de frente de nulo. Então, encontrou algum objeto. Caso ele tenha encontrado algum objeto nessa direção, o que a gente vai fazer é verificar se esse objeto é ou não o jogador, já que ele pode encontrar qualquer coisa, uma caixa, um barril, alguma coisa pelo meio do caminho. E como é que a gente faz para diferenciar esses outros objetos do jogador? Aqui na unit, com o jogador selecionado, a gente consegue ver que existe uma propriedade chamada tag, que a gente viu quando estávamos configurando o layer. Essa tag já está marcada como player, que é um valor que já vem pré-definido da unit, tá? Por padrão, ele vem untag, ele vem sem tag nenhuma, todos os objetos que são criados vêm sem tag nenhuma, mas a gente pode associar do nosso jogador com a tag player, que é uma tag já pré-definida para jogadores. Beleza? E pode usar essa tag como referência para identificar se o objeto que a gente está procurando é ou não um jogador. Para fazer essa comparação da tag, ele também é bem simples. A gente pode usar esse transform que a gente identificou no nosso request e comparar a tag dele com o valor player. Ou seja, a gente pode botar um if hit.transform, que é o objeto que a gente encontrou nesse nosso teste, ponto, compare tag para comparar essa tag, certo? A gente precisa informar o valor dessa tag aqui no nosso parâmetro. Nesse caso, a tag é player, exatamente como está escrita lá com P maiúsculo, tá? Para saber se é o jogador, se é algum objeto que tem essa tag. No nosso caso, como apenas nosso jogador tem essa tag, a gente tem certeza que é ele. Beleza? Então, se ele encontrou um objeto e esse objeto é o jogador, então, se ele achou esse objeto como alvo, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou apagar essa lógica daqui do alvo que a gente tinha anteriormente e definir aqui dentro. Diz.alvo vai ser hit.transform. Esse transform que ele encontrou passou a ser o alvo da movimentação do nosso inimigo. Caso ele encontre algum objeto, então, ele encontrou um objeto, mas nesse caso o objeto não é o jogador, é qualquer outro objeto do cenário, a gente precisa botar um else aqui. Nesse caso, ele encontrou outro objeto que não é o jogador. Se ele encontrou outro objeto que não é o jogador, no meio do caminho, a gente vai botar o alvo como nulo. O jogador está dentro da área de visão, mas não pode ser visto porque tem um objeto entre eles. Então, a gente define esse alvo como nulo, o alvo sendo nulo, o inimigo não vai se mover até esse objeto. Beleza? Além disso, caso esse Raycast não encontre nenhum objeto, o que é muito improvável, já que a gente está fazendo o Raycast em direção a um jogador que entrou no nosso raio de visão, é bem provável que a gente vai conseguir achar um resultado nesse Raycast aqui. Mas, caso ele não ache, só por segurança a gente vai botar esse alvo também de volta para nulo, porque ele não achou nenhum objeto. Então, beleza, essa é a nossa lógica. A gente primeiro cria um círculo imaginário, a partir da posição central do nosso inimigo, do tamanho do Ray de visão que a gente definiu anteriormente, para procurar objetos que estão no layer do jogador, esse layer que a gente especificou lá na Unity. Caso a gente ache algum objeto dentro daquele círculo da nossa área de visão, a gente calcula a direção entre o nosso inimigo e esse objeto. Para quê? Para criar uma linha imaginária entre esses dois pontos, o nosso inimigo e a nossa posição alva. Essa linha imaginária que vai partir do nosso inimigo em direção à nossa posição alva, que nesse caso é o jogador, serve simplesmente para saber se existe algum objeto ou não entre eles. Nesse caso, como a caixa vai estar entre eles, a gente não vai conseguir visualizar o jogador diretamente. Caso a caixa saia da visão do inimigo, a gente conseguiria visualizar o nosso jogador. Lembrando que para o Raycast funcionar, é importante que esses objetos cenário também tenham colisores, porque ele também é baseado em colisores. Então, todos esses objetos aqui, a gente consegue ver essa área aqui ao redor dele, todos eles têm colisores. Por isso, que tanto o Overlap Circle quanto o Raycast funcionam neles. Como eles são métodos da física, eles precisam de colisor para funcionar. Não importa qual tipo do colisor, se é um colisor circular ou se é um box, está importante que seja um colisor do tipo 2D, que é o tipo de física que a gente está usando. Certo? Com essa direção determinada, a gente faz nosso Raycast, cria essa linha imaginária e se a gente encontrar algum objeto nessa linha, ele criou essa linha encostar em algum objeto, ela passa da posição do inimigo e vai na direção do alvo. Se ele encontrar algum objeto, a gente vê. Se esse objeto for o jogador, perfeito. A gente define o nosso jogador como alvo. Caso ele encontre algum objeto que não é o jogador, a gente define esse alvo como nulo para que ele não se movimente em direção a esse objeto, nem em direção ao jogador. E caso o Raycast não encontre nenhum objeto ou caso não tenha nenhum objeto dentro do Overlap Circle, a gente também bota esse alvo como nulo. Então, qualquer situação negativa onde a gente não encontrou o jogador, a gente bota o alvo para nulo para que ele não siga ninguém. Caso encontre um jogador, a gente define esse alvo com o transforme do nosso jogador. Beleza? Para tornar esse processo mais visual do Raycast da mesma forma que a gente fez aqui com o Overlap Circle, a gente vai criar mais um guismos para desenhar essa linha imaginária. Então, se a gente tem um alvo definido, ou seja, se esse alvo for diferente de nulo, o que a gente vai fazer é desenhar uma linha do nosso jogador até essa posição alvo. Para isso, a gente vai usar o guismos ponto drawline para desenhar essa linha. A posição inicial vai ser this.transform.position que é a posição atual do nosso inimigo vírgula this.alvo ponto position. Ou seja, se tiver um objeto alvo, a gente desenha uma linha do nosso inimigo até esse alvo. Só para ficar mais fácil acompanhar também essa direção de movimentação. Nosso jogo execução mais uma vez, o jogador está fora da área de divisão do inimigo. Conforme ele entra nessa área de divisão, a gente consegue ver essa linha sendo desenhada em direção ao jogador. Caso tenha algum objeto na frente dele, o inimigo para de seguir. Então, caso esse objeto esteja entre os dois, o nosso inimigo não segue mais. Caso não tenha nada entre eles, o inimigo volta a seguir. Beleza? É assim que está funcionando a nossa lógica. Como bônus para facilitar a nossa visualização, já que a gente vai configurar essa mesma lógica nos outros inimigos, vai acabar ficando muito gizmos pelo nosso cenário. Então, vamos lá ativar os outros inimigos para a gente ver como é que vai ficar. Ativando os dois inimigos, se a gente configurar os dois com o mesmo tamanho de raio, raio 5, a gente começa a ver que tem um monte de gizmos pelo nosso cenário e pode ficar confuso de acompanhar depois, sendo que cada um ainda vai desenhar uma linha em direção ao jogador. Cada jogador entre na área deles. Então, o que a gente pode fazer aqui é melhorar um pouco essa visualização deixando mais personalizada. Então, é só a gente seguir para isso. É só lembrar aqui de configurar também o layer que tem que ser apenas o layer do jogador. Então, beleza. Agora, os três aqui estão configurados onde a gente tem os três com o mesmo raio de visão e o layer apenas do jogador. Os três identificam apenas o nosso jogador como alvo. Para melhorar a visualização desse gizmos, a gente pode alterar a cor dele. Então, eu posso vir aqui e dizer que antes de desenhar esse gizmo do círculo, eu quero mudar a cor dele para uma cor específica. Para facilitar a configuração dessa cor, eu vou criar mais duas variáveis aqui no começo do nosso código. As duas são serialized field, privadas e do tipo color. Para a gente selecionar uma cor específica para cada um dos gizmos. A primeira vai se chamar cor, área, visão e a segunda, também serialized field, privada, do tipo color, vai ser cor, direção, movimento. Então, vai ser a cor da área do nosso círculo e a cor da direção do movimento. E são essas duas variáveis que eu vou usar aqui. A primeira, quando a gente muda a cor do gizmos, a gente muda antes de executar o desenho. Nesse caso, para executar o desenho do círculo da nossa área de visão, eu vou usar dis.cor área, visão. Depois disso, antes de desenhar a linha, eu vou mudar mais uma vez a cor do gizmos para ser dis.cor direção, movimento. E na inut eu vou configurar essas duas cores. A gente consegue ver que os gizmos sumiram, porque essas cores agora estão usando as cores definidas aqui na inut. Por padrão, essas cores estão com transparência total. Então, só de tirar essa transparência, a gente já consegue ver que está aqui os gizmos com o preto. Eu vou voltar para branco, mas não vou deixar todo branco não. Vou deixar aqui bem transparentezinho para não atrapalhar tanto a nossa visualização. E para a nossa linha, a gente não vai conseguir ver enquanto o jogo não estiver em execução. eu vou tirar a transparência dela e vou deixá-la um pouco mais avermelhada. Vou pegar um tom mais vermelho para ver como vai ficar no nosso jogo. Então, nossa área de visão está um pouco mais transparente, atrapalha um pouco mais a nossa visualização aqui da cena. E eu deixei a direção do movimento, aquela linha, aquele desenho direção do jogador vermelho para ser mais fácil de identificar. Vamos testar para ver como ficou. O jogador, mais uma vez, fora da área de visão dos inimigos. Caso ele esteja nessa área de visão, a gente consegue ver que a linha é desenhada. Essa configuração funciona para todos os inimigos. Então, tanto eu movendo aqui na cena arrastando o jogador, quanto eu movendo aqui no próprio jogo. O jogador se movendo, ele entra na área dos inimigos e os inimigos começam a seguir. Enquanto ele está dentro dessa área de visão, os inimigos vão seguindo. Se ele passar na frente de algum objeto, o inimigo vai parar de seguir, porque deixa de visualizar o jogador. Beleza? E isso já funciona para os três com qualquer objeto do cenário, porque todos os objetos do cenário também têm colisores. Então, a gente consegue fazer o overlap circle e o recast funcionar com qualquer objeto do cenário. Beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês a ter uma ideia de como poder fazer essa lógica do campo de visão do inimigo, para ele perceber que o jogador está por perto e poder seguir ele quando necessário. Beleza? Inclusive, incluindo obstáculos no cenário que possam impedir essa visualização do inimigo, tá? E de bônus realismos para facilitar a nossa visualização. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida, tá? É só deixar nos comentários. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a crescer e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.